DJ LP, pega a visão, esse MT, tem uma letra no beat Ô morena linda do cabelo cachado, um metro e sessenta me deixou apaixonado É tão difícil de explicar o quanto, se roubou minha brisa Se fala que gosta nóis, dos se identifica É que o dia muda, eu faço seu feriado Já sabe o convite que é inocusável Quer cular na minha goma, quer cular no meu quarto Te trato com carinho, ao mesmo tempo eu te bato É tão difícil de explicar o quanto, se roubou minha brisa Se fala que gosta nóis, dos se identifica É que o dia muda, eu faço seu feriado Já sabe o convite que é inocusável Quer cular na minha goma, quer cular no meu quarto Te trato com carinho, ao mesmo tempo eu te bato Ao mesmo tempo eu te bato É que eu não sou e nunca fui de me apegar E quem mandou você sentar E quem mandou se apegar E quem mandou, quem mandou se apegar E é que eu não sou e nunca fui de me apegar E quem mandou você sentar E quem mandou se apegar E quem mandou se apaixonar E quem mandou se apegar É que é, é maluqueiro nato Coração gelado, coração gelado O ruim de se apegar E nem tentar pegar Tô de rolê na sítia, ela tomando uísque e vodka Fica o convite, é só colar E é só colar, é só colar É tão difícil de explicar o quanto, se roubou minha brisa Se fala que gosta nóis, dos se identifica É que o dia muda, eu faço seu feriado Já sabe o convite que é irrecusável Quer colar na minha goma, quer colar no meu quarto Te trato com carinho, ao mesmo tempo eu te bato Ao mesmo tempo eu te bato É que eu não sou e nunca fui de me apegar E quem mandou você sentar E quem mandou se apegar E quem mandou, quem mandou se apegar E é que eu não sou e nunca fui de me apegar E quem mandou você sentar E quem mandou se apegar E quem mandou se apaixonar E quem mandou se apegar E quem mandou se apegar E quem mandou se apegar E quem mandou se apegar